Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos aprender a modelar um suporte veicular, conforme vocês podem ver aqui na nossa tela ao lado esquerdo. Nós temos um suporte aqui que é utilizado no painel de veículos. E esse modelo é um pedido de um dos nossos amigos lá da rede social do Facebook, que é o Sandro. Ele nos enviou algumas referências e solicitou essa modelagem. Então hoje nós vamos modelar aqui e primeiramente eu quero agradecer ao Sandro por justamente ceder essas imagens. A primeira coisa que nós queremos aqui enfatizar é que essa modelagem é uma modelagem um pouco complicada. Embora não pareça, pareça ser só uma peça simples, mas vocês vão ver aqui no decorrer da nossa videoaula que ela é uma peça que exige bastante conhecimento do aluno. E aqui na nossa área de trabalho vocês vão ver que eu já modelei aqui uma latinha, mas não precisa necessariamente ser a lata, pode ser por exemplo um cilindro, que seja algo parecido, similar a esse modelo. E essa latinha aqui que eu criei é somente para a gente poder fazer um teste de comparação. Para a gente poder modelar e ir comparando o modelo ali em tempo real, para observar se está certinho ou se tem que mudar alguma coisa. Então eu vou deixar esse modelo aqui disponível para vocês, caso vocês queiram baixar ele lá no nosso site vai estar disponível o link para download, ou você pode simplesmente criá-lo. Então eu vou deixar também um link mostrando aí como criar esse objeto através de algumas ferramentas que eu já ensinei anteriormente. Aqui neste caso, só para simplificar para vocês, eu utilizei aqui uma simples linha, uma simples line aqui como vocês podem ver, uma linha simples e apliquei o modicador Littler. Nós criamos aqui em torno de 360 graus, criando o nosso efeito da latinha. Antes de dar início a modelagem, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, eu vou fazer esse convite para se inscrever no nosso canal e também lá nas nossas redes sociais, no Facebook, especialmente que é a rede que a gente tem atualmente mais ativa. E vou pedir para você curtir o nosso vídeo, dar o like aí e ativar as notificações através do sininho. E assim você vai receber todas as notificações toda vez que a gente publicar algo novo, certo? Então vamos lá, vamos iniciar a modelagem do nosso objeto. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é decidir qual a parte que eu quero modelar primeiro. Então, para isso, nós temos que observar as nossas referências. Essa referência aqui é uma referência genérica, é uma referência do objeto aplicado no local. Porém, as outras referências que nós temos são referências mais claras. Então aqui vocês vão ver que nós temos o objeto vazio na perspectiva lateral, aqui temos o objeto vazio na perspectiva superior. Então nós temos aqui várias vistas e essas vistas vão nos ajudar a definir como que vai ficar o nosso modelo. Outra coisa importante também que eu quero que vocês percebam é que toda vez que você olhar para um objeto, seja ele qual for, existe ali, de forma oculta, uma topologia já criada nesse objeto. Então aqui, neste exemplo para vocês, eu vou mostrar que essa topologia desse objeto, ela existe, porém você tem que tentar imaginar essa topologia acontecendo. Para vocês verem direitinho, eu criei aqui no Photoshop, peguei uma dessas imagens, no caso aqui é a principal, e criei um desenho dessa topologia. Aqui você não consegue ver nada, porém quando eu ativo aqui o layer de topologia, você vai ver aqui que nós já temos um desenho aqui sugestivo de topologia. Já dá para a gente poder ter aqui uma espécie de um começo, certo? Eu vou iniciar essa modelagem por essa frente do modelo, então eu vou iniciar por essa parte frontal aqui, e depois a gente vai avançando para o final. Então vamos lá no 3ds Max primeiro. Se vocês quiserem abrir as imagens aqui dentro do 3ds Max, sem ficar fechando toda hora que você clicar, basta vir aqui no painel Utilities, as utilidades do 3ds Max. Temos aqui um botão chamado More, e temos um menu chamado Asset Browser. Asset Browser é um menu que você pode navegar aqui na barra lateral, vou fechar aqui porque o pessoal aí é bem curioso, né? Então vou fechar aqui e vocês vão ver que nós temos uma pastinha, no meu caso aqui dentro de C2.User, Daniel, Desktop, Modelar, Suporte Veicular. E aqui nós temos as referências. Como eu falei anteriormente, vocês podem baixar essas referências aí e utilizar dentro do seu projeto. Então aqui por exemplo, só para mostrar para vocês, vou abrir essa referência lateral aqui, vou deixar minimizada, vamos reduzir o tamanho dela aqui, vou deixar aqui do lado. eu posso a qualquer momento abrir as outras referências também, mas para mim, essas duas aqui já são o suficiente. Depois nós vamos abrir as outras e observar aqui algumas coisas também, certo? Vou deixar no cantinho aqui, vamos utilizar essa referência principal. Primeiro passo aqui, vamos maximizar a tela, o 3ds Max, e como eu falei para vocês, eu quero começar por essa frente. Eu vou desenhar aqui esse formato aqui que vocês estão vendo, que é uma letra U, mais ou menos partindo aqui do meio da latinha, um pouquinho abaixo do meio da latinha. Então, vamos lá na vista front, vou ocultar aqui esse plane também, vamos selecionar o plane, damos um Hide, Selection, e eu vou criar aqui um novo plane. Então vamos no painel Create, Plane, criamos um plane simples, tiramos os segmentos, as divisões desse plane, e agora vamos posicionar esse plane aqui bem no centro dessa latinha. Então, com Alt A, de alinhamento, nós vamos alinhar centro com centro, XY e Z. Ok. Agora o nosso plane está alinhado aqui bem no centro da latinha, vou arrastar para frente, vista front mais uma vez, e vou deixá-lo aqui na base. Como vocês podem ver aqui na nossa referência, eu vou mostrar para vocês, nós temos aqui no meio da latinha, e essa parte mais baixa aqui, quase no final da latinha. Então, vamos deixar aqui mais ou menos na mesma disposição, no meio e quase no final da latinha. Agora sim, eu vou começar a editar esse objeto como editei o Gopoli, vou usar o atalho. Se vocês quiserem aprender a utilizar os atalhos do 3ds Max, eu deixei para vocês lá no nosso site um artigo especial sobre isso, somente sobre atalhos, então você pode acessar o artigo. E aqui eu vou começar a modelar. Então vamos primeiramente com os sets, depois deletamos esses polígonos, alinhamos aqui as nossas vértices, e eu quero deixar claro para você também, que se você tiver alguma dúvida, é importante isso, caso tenha alguma dúvida aqui durante as nossas instruções, você pode utilizar o campo de perguntas, no caso comentários, e deixar a sua pergunta, certo? Lá no nosso site também tem um campo de comentários, então fique bem à vontade aí para esclarecer suas dúvidas. Então, continuando aqui o nosso assunto, primeiro eu vou fazer aqui uma base de modelagem, como se fosse um início aqui, para a gente poder ter uma noção. A primeira parte aqui já está pronta, seria esse formato de U aqui. Nós percebemos que a base aqui é um pouco menor, então vou reduzir a base aqui também, vou fazer aqui um formato de U nessa peça. Perfeito! Nessa parte aqui do centro, eu vou selecionar essas edges, vou selecionar todas essas edges aqui do centro. Eu gosto de trabalhar na perspectiva, ela dá um pouquinho mais de liberdade nesse caso, mas vocês podem utilizar a vista front aí. Vamos reduzir a altura também, e vejo que a peça já começa a aparecer, essa frente aqui do nosso modelo, ela já começa a formar aqui, o resultado inicial dela. Aqui vamos fazer um novo Connect, agora eu vou selecionar essa parte de baixo aqui, vamos mover aqui para dentro do nosso modelo, aumentamos com o modificador de Scala, ou Scala aqui no caso, vocês podem utilizar. Vamos descer um pouquinho essa seleção. Então vejam que mais um pouquinho aí, nós avançamos mais um pouco aqui no nosso modelo. Claro que aqui requer muitos ajustes, então nós temos que fazer alguns ajustes aqui, até obter uma proporção mais próxima do que nós temos aqui na nossa imagem. Só para mostrar para vocês aqui mais uma vez, nós temos aqui esse risquinho, seria esse risco aqui, eu vou deixar ele mais baixo um pouquinho, e aqui nós temos esse recorte, mais ou menos aqui um terço dessa peça aqui, dessa frente total aqui. Então eu vou fazer aqui mais ou menos também o mesmo formato, só para a gente poder perceber. Outro detalhe importante, essa peça tem uma leve inclinação, se vocês observarem lá na vista lateral, tem uma leve inclinação, bem pouca, mas tem. Então vou deixar aqui também essa leve inclinação. E mais uma vez, damos aqui um duplo clique, vou puxar essa seleção aqui para trás, formando aqui essa nova malha. Aqui na parte de baixo, vou fazer aqui o mesmo resultado, notem que aqui na nossa referência, nós temos aqui uma topologia já explícita, então aqui já desce um plane, uma extrusão, que nós chamamos aqui no caso do modelo, e depois eu posso fazer aqui uma continuação, veja que aqui nós temos uma topologia aqui sugerida, depois podemos vir aqui recortando. Então aqui eu vou fazer o mesmo procedimento, primeiro eu vou puxar aqui para baixo, pressionando o botão shift, vamos aumentar com a escala, vou levemente puxar para dentro aqui do nosso modelo, vou puxar mais uma vez aqui, para baixo e para dentro ao mesmo tempo, aqui eu vou puxar para esse lado aqui, para a direita no nosso caso, puxamos para a direita, vou girar também essa peça, essa seleção dessa edge, e vamos reduzir aqui através da escala, para deixar aqui na mesma proporção que nós temos. Notem que já temos aqui essa lateral, então vejam que temos essa lateral aqui. Agora nós temos que fazer essa continuidade, com essa continuidade aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Primeiro aqui eu vou puxar a lateral de volta um pouquinho, vou virar ela mais, selecionamos essa edge aqui de cima, eu vou arrastar ela aqui até determinado momento, e vou fazer uma conexão aqui através da ponte, no caso aqui o bridge. Então selecionamos aqui, esses pontinhos de vertex, e vejam que a topologia, mesmo sendo básica, ela já mostra aqui um resultado para a gente, já temos aqui uma base inicial, para a gente poder modelar esse objeto. Aqui eu quero descer esse pontinho de vertex, mas eu quero manter a constância, eu quero que esse pontinho percorra somente sobre essa edge, sem deformar o meu objeto. Então eu vou habilitar aqui o edge constraint, e agora vejam que ele vai acompanhar sempre o desenho aqui das nossas edges. Então nesse caso aqui já acompanhou, posso voltar para o método none, e já podemos prosseguir aqui nessa modelagem. Agora é o seguinte, eu tenho que criar essa parte de cima aqui do meu objeto, então vejam aqui que nessa referência nós temos essa parte superior. Essa parte superior aqui para vocês entenderem melhor, ela é uma parte cilíndrica, então dá para entender aqui que isso aqui é uma volta, certo? Só que é uma volta com duas falhas aqui, dois negativos. Então eu vou fazer aqui para vocês, um tubo. Vamos ver aqui no nosso painel create, objetos primitivos aqui, estandartes. Vamos criar aqui um tubo. Vamos deixar esse tubo aqui alinhado, a nossa latinha. Eu vou colocar aqui nesse tubo 16 segmentos. Por que 16 segmentos, Daniel? Para a gente poder trabalhar com números múltiplos de 4, primeiramente, para poder dividir e fazer a parte simétrica do objeto, e ao mesmo tempo trabalhar com o objeto com pouca resolução. E assim a gente tem mais liberdade para poder criar aqui as divisões. Então vamos reduzir agora os tamanhos. Vamos deixar aqui próximo da latinha. Convertemos esse objeto com o Medit Poly na sequência. Vou deixar mais ou menos aqui nessa altura, que está bom, de acordo com o nosso modelo. Trabalhar essa altura bem agora. Aqui está ok. Agora eu posso converter esse objeto com o Medit Poly. Selecionamos o topo desse objeto através de um ring. Transformamos em seleção de polígono. Aplicamos mais um inset aqui. Só que esse inset aqui vai ser bem pequeno. Vamos deixar somente reduzir aqui esse inset. Selecionamos as edges dos cantos, das duas bordas, e damos um Ctrl Remove. Então vejam que já está aparecendo o nosso objeto aí. Agora na parte aqui de baixo eu vou dar o Ring, selecionar os polígonos e deletar. Vamos deletar essa parte aqui de baixo. E vamos deletar esses polígonos aqui também da frente, que eu sei que eles não vão entrar, e dessa parte de trás. Esses polígonos do lado esquerdo, eu vou deletar também, porque depois eu vou usar uma simetria. Então como vocês já sabem, a simetria ela pega um lado e replica no outro. Então não precisa criar os dois lados aqui ao mesmo tempo. Agora continuando esse estudo aqui, vamos juntar esses dois objetos. Eu vou vir aqui no meu primeiro objeto, que era o Plane. Vamos dar aqui um Itet. Poder juntá-los. Agora eu vou recortar esse objeto. Então lá com a minha ferramenta Cut, botão Cut eu vou utilizar aqui o atalho Cut. E acionamos o atalho. E agora sim eu posso recortar. Então eu vou recortar essa parte aqui. Aqui também eu vou fazer um recorte. Ok. Vamos deletar esse polígono aqui da entrada. Perfeito. E agora vamos dar aqui um Target Weld. Então o Target Weld, como vocês já sabem bem, ele vai unir esses pontinhos de Vertex aqui. Então vamos dar aqui um Target Weld primeiro. O segundo Target Weld. E o terceiro Target Weld. O próximo passo aqui é fazer mais uma conexão. Então eu vou fazer aqui mais um Connect. Nessa parte aqui mais ou menos. E vou unir aqui mais uma vez através do Target Weld. Vamos unir esses dois pontos aqui. Vejam que o nosso modelo, ele já começa aqui, lentamente ele começa a aparecer. Claro que ainda falta um bom caminho para a gente percorrer aqui nessa modelagem. Mas ele já começa a mostrar aqui as primeiras visualizações do objeto geral. Próximo passo agora é criar essa leve deformação aqui. Esse leve recorte aqui. Então para a gente poder criar isso, vocês vão perceber que ele não está reto. Ele tem aqui uma leve caída. Eu vou fazer aqui também. Vamos fazer aqui uma seleção com duplo clique. Tiramos essa seleção do início. Pressionamos o botão Shift e arrastamos para baixo. Por fim, selecionamos o polígono por completo. E vamos acionar a nossa ferramenta Slice Plane. Então eu tenho aqui o botão Slice Plane. Vou girar ele aqui até que ele alcance mais ou menos aquele mesmo grau. Ou pelo menos fique bem próximo. Aqui vocês já conseguem notar esse efeito. Vou tirar um pouquinho da inclinação. Ok. Agora eu vou acionar esse botão aqui, o botão Split, para poder separar essas duas partes. Então damos um Slice, posso sair do Split e sair do Slice Plane. Tiramos essa parte de baixo do nosso modelo. Bem dinâmico aí, como vocês podem ver. Bem rápido também. Nessa parte aqui agora, nós vamos fazer aqui uma ligação de ponte. Nós chamamos de Bridge ou Bride. Vamos fazer um Connect e um Target Weld aqui nesse pontinho de Vertex. Então vejam aí que mais uma vez, temos o nosso formato aí bem definido. Vou puxar aqui para cima um pouquinho. Depois, no final do nosso vídeo, nós vamos fazer aqui algumas alterações que vão deixar esses efeitos mais visíveis. Mas inicialmente nós temos que fazer essa modelagem dessa forma mesmo, tá? Bem low-poly, bem simples. Para a gente poder conseguir concluir aqui o raciocínio. Então vamos lá. Continuando aqui. Vou jogar esses pontinhos de Vertex aqui para o fundo. E agora, falta fazer esse detalhe aqui. Esse desenho aqui que vai subindo aqui lentamente, que vocês estão vendo aqui na nossa imagem. Isso aqui seria o nosso maior desafio, tá? Para vocês entenderem melhor aí. Essa parte aqui é a parte mais, digamos que, complicadinha que nós temos aqui no nosso modelo. Vou explicar para vocês bem direitinho. Aqui nós temos um objeto que ele vai deformar para dentro. Só que essa deformação aqui, ela é uma deformação que exige um certo grau de habilidade, digamos assim. Porque nós temos que, primeiramente, fazer uma cópia do nosso modelo, jogar lentamente e imaginar uma topologia que vai sustentar esse efeito aqui. Esse efeito que vai meio que abaixar, fazer esse efeito de abaixamento aqui, de rebaixamento nessa malha. Então, isso aqui que é a parte mais complicada do nosso modelo, tá? No mais, o restante é bem tranquilo. Eu vou tentar fazer para vocês verem aqui. A primeira forma que eu vou fazer aqui, eu vou puxar essas edges para baixo aqui. Vou jogar para dentro. Aqui para dentro do meu modelo, como vocês podem ver. Vou reduzir lentamente, levemente, na verdade, a escala. Vejam que eu reduzi a escala. E agora eu vou utilizar um modificador chamado FFD 3x3, que é um modificador que eu uso muitas vezes. E, mais uma vez aí, eu volto a utilizar. O FFD 3x3, ele tem os Control Points. Os Control Points, eles fazem essa transição para a gente mais suave. Então, vocês vão notar aí que ele cria esse efeito aqui de transição. Agora, essa mesma transição eu vou jogar para dentro aqui do meu modelo. Vejam aí que ele vai fazer aquela transição suave. Vou converter esse objeto com o Edit Poly. E eu volto a fazer as conexões. Agora sim, eu vou fazer aqui... Vou apertar o F3. Vamos dar um Target Weld nesse pontinho de Vertex aqui. E tenho que imaginar agora como que eu vou fazer esse fechamento. Como que eu vou fazer essa topologia aqui fechar perfeitamente. Então, eu vou jogar esses pontinhos de Vertex um pouquinho mais para dentro. Finalzinho aqui também. Ok. F3 para poder visualizar novamente os objetos. E agora eu tenho que tentar uma topologia aqui. Então, primeiro, vou fazer aqui um Ring. Um Connect. O valor aqui bem no centro do objeto. Vamos jogar aqui para dentro. Como eu mostrei para vocês lá no nosso modelo. Essa parte aqui é uma parte que exige mais paciência. Digamos assim. Depois vai ser bem rapidinho. Aqui eu vou jogar um pouquinho para fora esse pontinho de Vertex. E agora eu vou jogar um pouquinho para fora esse pontinho de Vertex. E agora eu vou jogar um pouquinho para fora esse pontinho de Vertex. E agora eu vou jogar um pouquinho para fora esse pontinho de Vertex. E agora eu vou jogar um pouquinho para fora esse pontinho de Vertex. E agora eu vou jogar um pouquinho para fora esse pontinho de Vertex. E agora eu vou jogar um pouquinho para fora esse pontinho de Vertex. E agora eu vou jogar um pouquinho para fora esse pontinho de Vertex. E agora eu vou jogar um pouquinho para fora esse pontinho de Vertex. E agora eu vou jogar um pouquinho para fora esse pontinho de Vertex. Obrigado.